E a campanha nacional de vacinação contra a influenza teve início no último dia 23 de março e segue vacinando idosos e profissionais da saúde até a segunda semana de abril. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas os postos do Parque Pinheiros e no Kennedy 2 possuem as doses da vacina. Só esses postos. Bom, o serviço de imunização estima um atendimento de mais de 24 mil pessoas nesta fase. Cerca de 20.600 idosos e 3.500 profissionais de saúde. Uma nova remessa da vacina deve chegar para a continuidade da campanha do município.